Hoje talvez seja um dos dias mais especiais que qualquer pessoa possa ter. Falar a palavra mãe não é igual para todos. Todos podem dizer a palavra mãe, mas nem todos podem chamar pela sua mãe. Aqueles que têm o privilégio, o orgulho, a honra de poder chamar pela mãe, são pessoas privilegiadas. São pessoas que Deus ainda deu a grata honra de ter um anjo da guarda aqui na terra protegendo ela. Aqueles que não podem mais chamar e apenas dizer a palavra mãe, esses tiveram o seu anjo e hoje esse anjo representa lá em cima. A palavra mãe representa alguém que é delicada, mas é corajosa. Alguém que às vezes é ríspida em tentar nos corrigir, mas também é amor fraternal, maternal, é um amor incondicional. Lembre-se, mãe é algo inexplicável. Mãe é algo que quem tem sente e quem é sabe. Mãe é algo que Deus preparou para colocar aqui na terra e é o maior presente que qualquer pessoa pode ter. Então, a todas as mães, nesse dia, um feliz dia das mães e gratidão pela nossa vida. Que se não fosse uma mãe, hoje o mundo não era o que era. Se não fosse a mãe, educando, cuidando e nos colocando no mundo, a gente não teria um mundo. A humanidade depende da mãe. O amor depende da mãe. Porque quem nos ensina a amar, ensina os homens a cuidar das suas mulheres, é a mãe. Quem nos ensina a amar e ensina as mães que serão mães a cuidar dos seus filhos, é uma mãe. Então, a todas vocês, a paz de Cristo, bênçãos eternas e um feliz dia das mães.